Vou acionar a Jaqueline Mendonça, por outro lado tem um negócio que não dá pra entender. Anteontem foi feita a entrega do terminal Isidória, um terminal várias vezes maior que o terminal anterior. E sabe o que aconteceu? Ontem já teve vandalismo. Já teve vandalismo no terminal. Jaqueline, aí é difícil, né? Se a população não ajuda, como é que nós vamos cobrar benefícios por parte do poder público, né? Como que a gente vai procurar, né, Olores? Boa tarde pra todo mundo aí. Boa tarde, Olores. Olha, nós estamos aqui no terminal, um terminal que foi praticamente feito de novo, né? Foram mais de 19 milhões e meio de reais investidos aqui. A obra começou aí, né, em fevereiro de 2020 e foi entregue na segunda-feira. Tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Mas quem passa aqui pode até imaginar que nem terminou ainda, né? Porque o Andame tá aqui justamente interditando aí o Totem. O que que era isso? Era uma tela que mostrava, né, o horário do ônibus que ia chegar, quais os ônibus que iam passar aqui nessa plataforma. Mas não adiantou não, viu? A polícia conseguiu aí identificar esse suspeito de causar esse vandalismo e apreendeu, né? Porque é menor de idade, mas pra polícia militar o serviço foi feito, né? Nós vamos continuar acompanhando. Tenente Kleber, boa tarde pro senhor. 11h30 da noite, o Nenê tá em casa, né? Boa tarde, Jaqueline, boa tarde, Oloares, aos telespectadores. É 11h, já quase terminando o dia e um horário de relativo sossego. Esse meliante aqui depredando o patrimônio público. Pois é, olha lá. Olhando assim pro Totem, tá normal, né? Não tá com nenhum problema, não. O negócio é que ele estragou lá por dentro esse Totem, custa 4 mil reais e não tem mais como utilizar. Está estragado, né? Acabou. É, na verdade ele vai ser substituído. E aí é um prejuízo ao contribuinte que paga com tanto sacrifício os impostos, culpa de uma irresponsabilidade, de uma brincadeira de mau gosto, de um jovem de apenas 16 anos que estava embriagado e fez isso aí pra fazer graça aí ontem. Ah, então é um menor de 16 anos, mas estava embriagado. Estava embriagado. É, pra beber ele já tem idade, né? E a gente nem pode falar que ele foi preso. Que ele foi apreendido. E a gente também não pode falar que ele cometeu crime. Ele cometeu um ato infracional análogo ao crime de depredação do patrimônio. Ô, tenente, como é que ele quebrou isso aí? Foi com as mãos, com os pés? Ele jogou uma garrafa de bebida que ele estava aí. E aí a gente tem um policiamento que é chamado Corujão. E esse policiamento estava aqui no terminal e mesmo assim ele foi ousado ao ponto de cometer esse ato. Então ele foi pego em flagrante e encaminhado a DEPAI. E como é que foi assim? Vocês ficaram sabendo de imediato? Tinha viatura aqui, falou do Corujão, né? Isso, nossa viatura, o policiamento chamado Corujão, é o que roda a noite toda aí. E ele estava aqui, do outro lado, ele não percebeu de dar o embriagado que estava. E os policiais, escutando o barulho, já encaminharam aqui e fizeram a detenção do indivíduo. Já deve ter ido embora da delegacia faz tempo, né? É, a lei fala que aparecendo o pai e o responsável, ele é apresentado e marcado. Uma pequena audiência ali, em que vai conversar, que não resolve tantas coisas assim. Pois é, Olores. Uma coisa que a gente vê aqui, né? Se custa 4 mil reais um totem novo desse, tem os pais que foram buscar ele lá na delegacia, tem que pagar, né? Deveria arcar, então, com esse prejuízo, porque ninguém é obrigado a ficar fazendo graça para filho dos outros, menor de idade, 16 anos, na rua, 1 hora 10 da madrugada, quase, né? Bêbado, ainda destruindo patrimônio público. Essa continha vai ficar para quem? Para o Estado ou para os pais que buscaram ele na delegacia, Olores? Pois é, vai ficar para nós, infelizmente, né, Jaqueline? Porque é aquela história, né? Para encher a cara de cachaça, aí ele não é coitadinho, não. Mas quando pratica um caso desse, ele nem pode chamar de crime, porque é infração penal. Infelizmente, é aquele tipo de coisa. Tem que ser reavaliado. Não que a gente vai trancafiar todos os menores, mas que é preciso buscar uma saída para não tratar esses bandidinhos como coitadinhos. Obrigado, Jaqueline, ou seja, mal entregaram. E aí, meu amigo, isso é praça, é todo lugar. O poder público vai lá, faz, logo em seguida está tudo quebrado. E a gente faz o quê?